Um homem que era procurado por cometer um homicídio e que estava foragido, ele foi preso nessa quinta-feira na MG111, na cidade de Reduto. A polícia militar rodoviária realizava uma operação policial e aí abordou o veículo, né? Olhou lá, licenciamento em atraso. Confere daqui, confere dali. Durante as pesquisas, foi constatado que havia um mandado de prisão em desfavor do motorista de 40 anos por homicídio consumado e porte ilegal de arma de fogo. O homem foi encaminhado à delegacia de polícia civil. Está devendo, está em aberto no sistema? Ah, mas eu vou para lugar tal, lugar tal. Não adianta viver normal, tem que ir lá na justiça, contratar o advogado, se apresentar e acompanhar o processo. Se o juiz mandar ficar preso? Ficar preso. Quando eu soltar, fica solto, mas não pode ficar circulando devendo, né? É.